Bolsonaro continua com sua política negacionista, seja em relação à necessidade de isolamento social para enfrentamento ao Covid-19, seja em relação à necessidade de mudança de postura e de políticas do governo frente à pandemia, especialmente após o atingimento da marca de 100 mil mortes, seja em relação à ausência de eficácia comprovada da cloroquina, e agora quanto ao aumento das queimadas na Amazônia e escalada de destruição da floresta. A sua frase, amplamente divulgada pela imprensa, de que essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira, não só não encontra sustentação na realidade, como é desmentida pelos números. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, se comparado com o mesmo período anterior, entre agosto de 2019 e julho desse ano, teria havido um aumento de 34% na destruição da Amazônia. A continuar essa política negacionista, só veremos esses números crescerem. Bolsonaro faz o tipo injustiçado e joga mais uma vez a culpa na imprensa. Para a pressão internacional, não está nem aí. Em outros momentos, já assistimos o presidente mandar um calabouca, dizendo que quem já destruiu suas florestas não pode criticar o governo brasileiro. Presidente, o senhor tem o dever moral e legal de preservar a Amazônia para o bem do seu próprio país e para o bem das futuras gerações. Enfim, os dados mostram o resultado desastroso das políticas adotadas pelo governo, ou a ausência delas em relação à preservação da floresta. O resultado da dobradinha Ricardo Salles e Jair Bolsonaro é a boiada passando e todos inertes assistindo.